Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos de volta para analisar agora a Vox Suplementos. Eles têm duas linhas de whey, duas opções aí para você que está procurando saber mais sobre a marca. Eu vou analisar a tabela nutricional, ver a relação custo-benefício e te dizer a minha opinião, se vale a pena ou não você adquirir esse suplemento, esse whey dessa marca. Fechou? Bora lá então! Estamos aqui no Mercado Livre, né? A gente pretende ter uma noção, uma base, tá? A gente vai começar pelo Whey 100% Pro isolada, então é o Whey de qualidade superior, teoricamente, mas o preço é surreal de barato. O Whey Protein isolado por R$78,00 num pote de R$900,00 é quase de graça, né? Mas vamos analisar, vai que se for uma qualidade boa, estamos bem na fita. 45 gramas é a porção, isso é importante para a gente saber analisar. 0.8 de carbo, beleza. Proteína, 39 gramas, ok. E 0 gramas de gordura. Ou seja, esse Whey, para cada porção de 30 gramas, você tem 26 gramas de proteína. Então, realmente é uma qualidade muito boa, segundo a tabela nutricional. O que me deixa muito chocado. A gente tem aqui um Whey Protein isolado pelo preço de um Whey Protein concentrado. Ou até mais barato do que isso, muito bom. Eu gosto quando a gente encontra achados assim, né? Porque a gente fica muito bitolado nas grandes marcas. E às vezes a gente tem essas daqui que a gente nem conhece, né? É brasileira, a indústria é brasileira. Tem a opção de sabor morango aqui. Enfim, é um Whey Protein isolado que realmente é isolado pela tabela nutricional. A qualidade é muito boa e o preço é surreal. Se a gente for comparar, só para você ter uma noção, o Whey Protein isolado, no geral, fica na faixa de uns R$200. Então, por ser R$78,00, é muito barato, né? E a tabela é realmente boa. O Whey Protein isolado, a gente espera quase nada de carbo. Realmente, tem quase nada. E quase nada de gordura. Então, tem quase nada mesmo, zero. A proteína, a gente espera no Whey Protein isolado, acima de 26. E ele tem 26 por porção de 30, né? 30 é a base. Eu fiz aqui uma continha, uma regra de 3 para chegar. Então, 45 gramas, você tem 39. 30 gramas, você tem 26, né? Básico, beleza. Então, é uma opção muito boa. Vamos analisar agora a outra opção deles, o 3X Whey. 3X Whey, vamos ver aqui a tabela. Ele vem em uma porção de 25 gramas, tá? Vem em 900 por pote, beleza, padrão. Porção de 25, olha só. Aqui a porção é a 45. Aqui a porção é 25. Então, isso é importante na hora de você analisar a tabela. Porque muda os valores, né? Você tem que analisar a proporção. Para ser 25, aqui tem muito carbo. Muito carbo. E tem pouca proteína. Ou seja, esse Whey deles é de baixíssima qualidade. Esse é melhor você fugir, tá? Porque você vai levar muito carboidrato, vai levar pouca proteína. Então, você está levando, na verdade, mais um hipercalórico, assim, um suplemento alimentar geralzão, do que necessariamente um Whey. Porque o Whey Protein, você espera mais proteína. Que é o caso desse daqui deles. 100% pró-isolado, que realmente é uma tabela boa, tá bom? Então, vale muito a pena. Eu acho que de todas as análises que a gente fez aqui no canal, esse é o Whey Protein isolado mais barato que a gente encontrou. Bacana. Temos um achado aqui, gosto bastante disso. E é uma opção aí para você estar testando. E, olha só, a entrega é rápida. Eu estou aqui em São Paulo, né? Então, a entrega é bastante rápida pelo Mercado Livre. E aí, se você gostar, se você já testou, deixa nos comentários. Assista outros vídeos aqui do canal para você ver análises de outras marcas. E continue comigo assinando, se inscrevendo aqui no canal. Um forte abraço, então, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.